O Alto da Compadecida é a melhor série de comédia já produzida pela Rede Globo Ela é baseada no livro desse cara aqui, Ariando Suassuna Tá disponível no Globoplay Olha essa cena aqui E não perde mais nenhum dia não Vai assistir se você nunca assistiu Não é possível, você nunca assistiu O Alto da Compadecida, né? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto Ah! Quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu! Eu tô falando com elas E você ainda mandou esse amarelo ao confiteiro Pra ficar tocaiando, não foi? Foi ela que mandou não Então foi o safado que tava aqui com ela Não, chama o Chico de safado não O Chico é meu amigo Chico! Eu mato aquele desgraçado E mato você também, sua Eu se fosse o senhor, eu matava só ele Que ela não tem culpa de nada Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada Ela nunca quis nada com ele Não é, dona Dora? É Ele ficava dando em cima de mim Ô Dora, por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem Por isso ela não lhe contou É Pra não lhe aborrecer, Rico Não precisa explicar nada, não, Dora Precisa, porque tem mais E tem! Ele veio aqui, mas foi pra convencer dona Dora a se encontrar com ele Logo mais atrás da igreja Pois eu vou pegá-lo E como o senhor é inteligente, vai Mas é vestido com as roupas de dona Dora Por quê? Porque o senhor não é besta Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo Ia inventar uma desculpa qualquer E o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher Claro! Mas se o senhor chega lá de mulher, num escurinho daquele Ele ia pensar que eu sou Dora Vai querer lhe agarrar E vai levar uma chapuletada na jenta Pra aprender nunca mais se meter com mulher de homem sabido como eu Que qualidade é a minha Desta vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão Deixa eu logo contar meu plano Senão o senhor rico desiste de ficar esperando atrás da igreja Oxe, Chicozinho Se eu chegue mais um bocadinho Chicozinho, quem? Ué, eu! Ué, eu! Quase que tem coragem de botar chifre no homem Pouco, senhorito Eu não adoro, Chico Sou eu Mentiroso! Só marquei esse corte pra ver se ele ia trair meu patrão Sua gaera Sou eu, Chico Eurico Oxe, não é que é mesmo? Graças a Deus, um patrão não sabe a sorte que teve Sorte como? O senhor acabou de levar uma pilha dessa Mas capô de vira corno Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, cachorro Isso é uma depravação Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher É Foi gosto não, padre, foi necessidade E você por que é que está batendo nessa moça? Nesse invertido? Uch, constata que ele me ajudava, padre João Menino, ele ainda por cima gosta de apanhar